E aí com você, como é que está os seus desafios aí nessa pandemia? Como é que está o seu aprendizado evolutivo? Como é que você tem dormido? Como é que tem sido os seus dias? Aqui na TV Saúde Quanto nós respondemos perguntas. Então, se você tiver alguma questão relevante que você gostaria de esclarecer sobre física quântica, neurociência, epigenética, lei da atração, então, empoderamento pessoal, propósito, autocura, curas naturais. Então, se você está no lugar certo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E, sobretudo, aqui é um lugar de aprendizado. O nosso canal é um lugar de pessoas que querem soltar as bengalas, pessoas que querem andar na vida, numa busca de autoconhecimento incessante, de aprimoramento pessoal. E dentro do que eu chamo de cultura de otimismo, onde você está querendo dar um basta a qualquer tipo de vitimização. Ou seja, se empoderar, ser uma pessoa melhor, deixar um legado, ter como meta deixar esse planeta melhor do que quando você chegou. Então, esse é o nosso objetivo aqui, de forma científica, conectando ciência com espiritualidade, e trazer conhecimentos que possam trazer leveza à sua vida, empoderamento pessoal, abundância, prosperidade. Relacionar-se, sobretudo, melhor com a pessoa mais importante desse mundo, que é essa pessoa aí, que é você. Olha-se no espelho todos os dias, como é que você tem cumprimentado você, como é que está a sua relação consigo, como é que está a sua relação com as suas sombras. Então, é muito importante a gente ter a coragem de estar o tempo todo, dia e noite, nessa busca do aprimoramento. A nossa vida aqui é muito transitória. No entanto, todos estamos aqui de passagens. De passagem, o que nos diferencia é a forma como nós reagimos às nossas experiências. Por isso que eu convido sempre as pessoas aqui no canal a tirarem proveito das experiências, saia da vitimização e pergunte sempre, por que é que a vida está querendo me proporcionar? Qual a oportunidade que a vida está querendo me proporcionar nessa pandemia, nesse momento que você está vivendo, seja qual for o desafio que você esteja vivendo, seja no campo físico, de doenças físicas, mentais, emocionais, questões financeiras, de relacionamentos, aí tem sim uma belíssima oportunidade. Então, essa é a ideia do canal, que você se empodere. E, ao final, deixe aí a sua pergunta. Lembre de deixar o seu like, você deixando o seu like, você está contribuindo para que o conteúdo, que eu trago sempre conteúdos relevantes, possam ser acessados por mais e mais pessoas. Atingimos, a semana passada, a marca de 8.250.000 visualizações no nosso canal. Estou muito feliz com isso. Cada vez mais pessoas sendo beneficiadas. E eu agradeço a você que compartilha, que divulga, que se transforma. E, à medida que você se transforma, leva essa mensagem para a frente, porque nós aqui não estamos, nós não vamos ser felizes sozinhos. Então, vamos criar uma consciência coletiva, o que eu chamo de consciência planetária, para que a nossa vibração, a nossa transformação contribua para o mundo melhor, a partir do nosso mundo interior. Mas vamos para a pergunta de hoje, que é um tema muito relevante para esse problema agora, que é uma questão que trata sobre o medo. Então, a pergunta é da Milene Penésio, e ela diz o seguinte, tento me livrar do medo que paralisa a minha vida e não consigo. Medo que sempre algo de ruim vai acontecer em tudo. Medo de passar mal. Enfim, como me libertar desse medo? Milene, querida, você não está sozinha nessa história. Eu tenho recebido, principalmente nesse período de pandemia, aumentou o número de pessoas com medo, com pânico, com depressão, com ansiedade. Isso já é uma programação que vem sendo instalada, porque a nossa cultura é uma cultura que é baseada no medo. Haja vista a quantidade de farmácia que tem aí. Então, as pessoas estão com medo de adoecer. No entanto, nós também vivemos numa cultura da superficialidade, ou seja, eu estou querendo um remédio, as pessoas estão querendo um remédio, estão querendo uma pílula mágica para se libertar do medo, da dor de cabeça, da insônia, da depressão, da ansiedade, do câncer, do diabetes. E poucos perguntam qual é a oportunidade que a vida está me dando, por que é que eu estou vivendo essa experiência? O medo, na psicologia positiva, estudado em Harvard, faz parte das minhas pesquisas, tem a ver com um sabotador, ou seja, um personagem que nós criamos. nesse nível que você está aí, é o personagem hipervigilante, aquela pessoa que está o tempo todo, ela sai de casa já preocupada se alguma coisa vai dar errado, preocupada com o tempo, preocupada com o vírus, com o Covid, preocupada com isso, com aquilo, com os filhos, com os pais, com os familiares, ou seja, ela está o tempo todo arrumando alguma desculpa para se manter nessa posição de vulnerabilidade. Então, é importante entender como é que o nosso cérebro funciona. nós temos um cérebro que é regido aqui por essa região, no hemisfério esquerdo, da nossa racionalidade, da nossa objetividade, da visão masculina do mundo, que ele é chamado de cérebro sobrevivente. Então, por que é chamado de cérebro sobrevivente? Porque a sobrevivência é o nosso instinto mais básico. Então, se você viveu alguma situação na sua vida de ameaça, de perigo, decepção, enfim, transtorno, trauma, isso pode ter sido, inclusive na sua gestação ou pode ter sido, inclusive, no útero da sua mãe. Então, se sua mãe passou por situações de medo, de ansiedade, é natural que você traga epigeneticamente, ou seja, seus genes foram sinalizados a partir das descargas químicas liberadas por sua mãe dentro do contexto que ela vivia, se aconteceu algum trauma no útero, intrauterino, rejeição, alguma situação desse tipo, alguma situação de pânico que as mães, às vezes, sentem durante a gravidez, traumas, enfim, ou ali durante o parto, o próprio parto, ele faz parte de um processo traumático que faz parte, o Stanislav Grof, o pai da psicologia transpessoal, ele fala sobre isso. Então, nós somos tirados de uma região de conforto, escurinha, comida ali, tudo com muita facilidade, ali naquela, e a gente é forçado a sair. Então, isso faz parte do aprendizado. Esse trauma, esses traumas que nós vivemos, eles fazem parte do aprendizado. Então, o que eu diria para você, primeiro, olhe para a sua história, vai lá procurar a história dos seus pais, ouça a história dos seus pais, reconcilie-se com seus pais, e observe na sua vida o que é que alguma circunstância da sua vida que desencadeou algum gatilho de insegurança, de medo, de rejeição, de abandono, de falta de afeto, de falta de carinho, enfim, alguma situação. O importante é entender que o medo é um gatilho que dispara sempre que nós nos sentimos ameaçados. A ameaça pode ser real ou fictícia. O cérebro não faz diferença se é uma coisa fictícia ou se é real. Então, a questão é você buscar ajuda nesse sentido de compreensão. Recomendaria você fazer uma constelação familiar. Você tem alguns florais, os florais de bar trabalham muito bem o medo, mimoros, tem outros florais de bar. Recomendaria você ter o floral da emergência de bar, que é o resquim e remedi. E recomendo também óleos essenciais. Tem óleos essenciais como gerânio, bergamota, a própria lavanda, o yang-yang, o capim, é o capim e limão, que é o lemongrass. Então, tem óleos essenciais que trabalham essas questões também para você ir equilibrando quimicamente, porque o medo tem a ver com a química. Então, você precisa trazer seu corpo para diminuir a carga de ansiedade. Então, esses óleos que eu falei aí, eles trazem essa... Então, seria interessante você poder ter uma consulta com um bom terapeuta floral, e quem trabalha com óleo essencial, para orientar especificamente qual é o seu caso. porque é importante conhecer. Cada pessoa tem uma história pessoal, então, é importante saber qual é a sua história e investigar. Uma constelação familiar vai dar uma orientação para saber sistemicamente de onde é que vem esse medo. Esse medo, sua mãe tinha esse medo, seu pai tinha esse medo, seu avô, sua avó, às vezes o medo é sistêmico, então, vem se repetindo e você está aqui agora, nesse momento, com a missão de se autocurar, com a missão de transformar a sua vida e aprender, tirar o aprendizado disso, perceber que essas ameaças, essas ameaças fazem parte de um roteiro, de uma história que é um processo de auto-sabotagem, que é exatamente quando o cérebro se apega a algo e ele fica ali sinalizando, e sinalizando exaustivamente, às vezes, coisas imaginárias, como se você estivesse o tempo todo no estado de perigo, isso vai te levar ao estresse, o estresse leva a fragilizar o seu sistema imune, o sistema imune frágil, você fica vulnerável a vírus, bactérias, e abre aí o portal para inúmeras doenças que são, as doenças são os aprendizados que você está precisando ter, então, antes que você adoeça, caso você não esteja com algum tipo de doença, então, que você procure ajuda nesse sentido, se você puder fazer o nosso curso do consultório quântico, na próxima semana, eu estaria abrindo a segunda turma do consultório quântico, que foi a primeira turma, é um mês onde eu acompanho as pessoas durante um mês, dou aula no mínimo três horas por semana, trago convidados especiais também, então, a primeira turma foi fantástica, e eu faço um atendimento terapêutico ali, e eu dou os olhos essenciais para cada chácara, a primeira turma do consultório, eu trabalhei até o chácara do coração para abrir, você sair do medo, que é exatamente o chácara básico, liberar o prazer pela vida, o empoderamento pela vida, e chegar à expansão do amor, do autocuidado, do gerenciamento de forma empoderada das suas emoções, se você puder participar do consultório quântico, será um prazer, quem está aqui também está convidado, porque é exatamente onde eu dou um passo a passo de cuidados, no nível físico, no nível mental, emocional e espiritual, e esse movimento em direção ao autoconhecimento, porque a pílula mágica não está na farmácia, não está nos hospitais, não está em ninguém, está dentro de você, é o autoconhecimento que vai te levar a isso, é essa decisão de crescer, de evoluir, então esse convite que eu te faço, se você está em busca de algo consistente, o caminho é o mergulho dentro de si, então o medo está te convidando a você a uma cura mais profunda, que eu espero que você aceite o convite para mergulhar dentro de você e descobrir os tesouros ocultos que fazem parte de todo ser humano e que a vida através dos desafios está nos convidando o tempo todo, então observe, você está dentro de uma grande oportunidade e eu espero que você tire o máximo proveito dessa oportunidade, tá? O medo em pequenas dimensões ele até nos ajuda, a questão é que você tem um momento que você tem que assumir o barco da sua vida, não deixar que o medo te governe, se o medo te governa você simplesmente vai ser uma pessoa digamos assim muito fácil de ser manipulada, muito fácil de adoecer porque você vai viver em um ambiente de estresse, em um ambiente de estresse significa sistema imune frágil, sistema imune frágil é abertura para inúmeras doenças e também para infelicidade, para tristeza, enfim, para uma vida que não faz sentido. se gostou deixa aí o seu like, compartilhe, deixa o seu comentário, se teve uma pergunta interessante, deixa aí, quem sabe eu estarei respondendo a sua pergunta na próxima TV Saúde Conta. Um grande abraço e até a próxima semana.